Olá galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje faremos um teste de um SSD que tem sido aclamado aqui para o público brasileiro. Vamos testar o SSD Fury Renegade, cujo a Kingston nos enviou para analisarmos. Então desde já, um grande abraço ao pessoal da Kingston por ter enviado o SSD na capacidade de 1TB. Mas antes disso, uma mensagem de nosso patrocinador. Vamos aproveitar agora essa incrível ferramenta que nos possibilita buscar cupons de desconto para inúmeras lojas e sites, que além de fornecerem excelentes cupons de desconto com banco de dados imensos, contendo diversos descontos para diversas categorias de produtos, eles ainda fornecem cashback em vários sites e lojas. Então baixem agora a extensão para o seu navegador, app ou seu telefone e testem gratuitamente o site da cuponomia. E agora, caso vocês façam registro utilizando o meu código que estaria deixando na descrição, vocês já começam com R$5 na sua carteira. E é só você juntar, realizando diversas compras com o passar do tempo, R$20 ou mais e vocês já podem fazer o resgate. Então venham também aproveitar as suas compras tendo preços ainda menores com os cupons de desconto e ainda tendo o retorno do dinheiro que vocês estiverem gastando. Então venham agora se juntar também à cuponomia. Links na descrição. Bom, vamos agora começar vendo um pouco de suas especificações técnicas. Ele vem no formato M.2 com barramento de 64 GB, ou seja, ele possui 4 linhas do tipo PCI Express no barramento 4.0, utiliza o protocolo NVMe na versão 1.4. E suas capacidades variam de 500 GB até 4 TB. Geralmente seu preço se encontra-se próximo de R$619 na unidade de 1 TB em lojas como Kabum, entre outras. Enquanto as versões de 2 TB costumam custar um pouco mais, e a de 4 TB também. Bem, vendo um pouco mais sobre este modelo em específico, vemos que ele possui o controlador faz 1.18, possui 1 GB do tipo DDR4, suas linhas são aquelas Micron do tipo TLC, modelo dos DAIS são os B47R, que possuem 136 camadas. Ele possui velocidades sequenciais de até 7.300 de leitura e 6.000 de escrita. Sua leitura aleatória é de 900.000 EOPS e sua escrita aleatória é de 1.000.000 EOPS. Ele não oferece suporte de criptografia neste line-up de SSDs, possui um TBW de 1.000 TB, um pouco acima da média dos 700 TB, nesses SSDs que encontramos com o FAS 1.18 e SSDs com as names B47R, e possui 1.8 milhões de horas MTBF e 5 anos de garantia aqui no Brasil com a Kingston. Um ponto positivo é que a Kingston também oferece, através da página de download do seu website, um programa chamado Kingston SSD Manager, que oferece algumas funcionalidades básicas, como atualização de firmware, caso tenha alguma, que possa solucionar algum problema no seu drive, ou corrigir algum problema de instabilidade, dentre outras, além de realizar check-ups como a integridade e a segurança do seu disco, além de visualizar alguns eventos que podem estar acontecendo no seu SSD. Vamos ver agora um pouco o unboxing deste SSD. O SSD vem em uma caixa bem básica, feita apenas de um papelzinho com informações básicas em sua parte frontal, contendo seu modelo e sua capacidade à vista por meio de um plástico transparente. Este modelo usa um design single-sided, ou seja, possui componentes apenas no lado frontal do SSD. Na parte traseira do SSD temos apenas o adesivo. Neste SSD, vemos que ele acompanha cinco circuitos principais. Temos duas LAN flashes, duas DRAM cache, o controlador, e também temos um PMIC. Neste caso aqui é o famoso, em conjunto com esse controlador Faison 18. Mas depois iremos mais sobre ele. Ele acompanha por padrão um volume de overprovisioning de 9.9% e possui esses seis componentes na parte frontal, como mencionamos. Vamos fazer agora um deep dive nos componentes do SSD. Como já vimos em diversos produtos e em diversos outros SSDs, este utiliza aquele famoso controlador E18 da Faison, que possui uma arquitetura ISA ARM contendo entre aspas cinco núcleos, sendo um pentacore, com processo de fabricação de 12 nanômetros da TSMC. Desses cinco núcleos, ele possui um conjunto triple-core, que são três núcleos, que trabalham com uma frequência de 1 GHz. E possui um conjunto dual-core, que trabalham com frequências um pouco menores. A própria faz um apelido deles de Coax Processors. E todos são do tipo Cortex-R5. Porém, esses outros núcleos possuem uma frequência que geralmente fica entre 200 a 300 MHz. A respeito da DRAM Cache deste SSD, vemos que ele possui dois chips de DRAM da fabricante Nânia, modelo NT5AD256M16D4HR, que são módulos do tipo DDR4 e de densidade de 4 GB, ou seja, 512 MB, que conseguem trabalhar com velocidade de até 2.666 MHz, com latência CL19 e tensões de 1.2 V. A respeito de suas NAN flashes, vemos que esse lineup de 1 TB possui apenas dois chips, cujos foram remarcados pela Kingston, que é o modelo FP512-08-UCM1-B1. Tratam-se da fabricante norte-americana Micron, que são os modelos B47R, como mencionamos anteriormente. Sendo que esses DAIS possuem densidade de 512 GB, ou seja, 64 GB, e possuem 176 layers de armazenamento. E como esses DAIS tem um total de 195 gates, gera uma eficiência de 90,2%. Como se trata de um SSD de 1 TB e cada DAIS tem 512 GB, ou seja, 64 GB, o SSD possui 16 DAIS ao todo, o que faz com que cada NAND flash possua 8 DAIS por NAND, que se comunicam diretamente com o controlador ao seu barramento máximo de 1600 MHz por segundo. E por último agora, vendo um pouco mais do seu PMIC, que é o circuito responsável por gerenciar as diversas rails de alimentação do SSD, ele utiliza aquele famoso PS6108-22, que é um PMIC remarcado pela FISON, que é muito utilizado em SSDs com esse controlador FISON-E18 e com o FISON-E16. Vamos dar uma olhada agora nos power states deste SSD. Como vemos, ele possui 5 power states principais, o PS0, PS1, PS2 até o PS4. O PS0, PS1 e PS2 são power states ativos, cujo possuem consumo mais elevado e latências muito baixas, onde seu consumo máximo é de 8.8W e seu consumo mínimo em idle, que seria o PS3 e o PS4, possuem um consumo de 620mW, com latências um pouco maiores para realizar a transição de entrada e saída desses power states. Conseguimos ver também que o fabricante configura o controlador com uma temperatura de cautela e de thermal throttling bem alta, o que pode ser bom e ruim ao mesmo tempo, pois dessa forma assegura que o SSD não sofre thermal throttling em alguns cenários, porém se eles se mantiverem em temperaturas elevadas por muito tempo, pode acabar diminuindo a vida útil do produto e até mesmo do drive. Vemos que neste SSD, a temperatura de thermal throttling dele ficaria entre 84 a 89ºC, e não aos 70ºC como geralmente é sempre generalizado. Bom, antes de começarmos já os testes, vamos ver um pouco de suas curiosidades. Primeiramente, ele não sofre com variação de componentes internos, o que é um ponto muito interessante, e vamos responder algumas dúvidas que o pessoal acaba perguntando muito. Primeiramente, vemos que existe uma semelhança bem grande com este Fury Renegade com os modelos KC300, isso pois ambos possuem o mesmo projeto. Todos esses dois SSDs utilizam o mesmo controlador, talvez até mesmo o modelo de DRAM Cache e o mesmo modelo de NAND Flashes, tanto o KC3000 quanto o Fury Renegade. Porém, uma das principais diferenças que podemos observar é o volume de overprovisioning que tem disponível em cada SSD, pois nos KC3000 temos SSDs de 512GB, 1024GB, que seria 1TB, 2048 e 4096. Agora, nos Fury Renegade, a própria Kenzo optou em deixar um pouco maior o volume de overprovisioning, o que ajuda um pouquinho no desempenho, pelo menos em teoria, aonde os seus SSDs são de 500GB, 1000GB, 2000GB e 4000GB. Esses poucos gigabytes a mais, deixando-os como overprovisioning, também pode ser levado em consideração, fazendo com que o seu TBW seja um pouquinho acima dos KC3000, aonde a unidade de 1TB do Fury Renegade conta com 1000TB de TBW, enquanto o KC3000 consta com 800TB de TBW. É claro, caso alguém gostaria de realizar a compra deste produto e queiram ajudar o canal, precisaria deixar os links abaixo, contendo uma pequena comissão que nos ajudaria para trazer possíveis outros produtos em testes, tanto no AliExpress, quanto aqui na Amazon ou em outras lojas aqui no Brasil. E agora, vamos para os testes. Bom, vamos começar nossa bateria de testes utilizando o CrystalDiskMark, realizando testes sintéticos, sequenciais e aleatórios, começando com suas velocidades de leitura sequencial. Que ele ficou conforme o fabricante estipula, e vemos que até mesmo em sua escrita sequencial, ele consegue se manter acima dos 6GB por segundo, o que para um SST de 1TB com 16 DICE, é complicado de fazer utilizando essa quantidade de DICE e esses modelos em si. referente a suas latências, vemos que ele obteve ótimos resultados, principalmente em sua escrita. Isso graças a este conjunto de controlador com NAND flashes, que são um conjunto muito legal e é utilizado por diversos fabricantes. Ao testarmos suas velocidades aleatórias em QDEF de 4 filas, observamos que sua leitura é um empate técnico entre ele e o NV7000 de 1TB, que testamos também e que possui a mesma construção interna, que é o FIZON-E18 e essas NAND flashes B47R. Já na sua escrita, vimos que ele acabou ficando com um desempenho similar ao P41 Plus da Sola Dime, o que foi um resultado um pouco menos surpreendente. Já agora, ao alocarmos apenas uma thread para melhor representar uma carga de trabalho típica do dia a dia, podemos observar o mesmo comportamento. Em sua leitura, ele obteve um desempenho semelhante a esses outros SSDs, e ele acaba perdendo apenas para algumas unidades de maior capacidade, ou com DICE um pouco maiores ou de maior quantidade, como Platinum P41 ou NV7000 de 2TB, que tem o dobro de DICE. Já nesse outro teste, foram realizadas três configurações de acesso diferentes, com diversas QDEF, que varia desde 1 até 16, que representam o uso do dia a dia, quanto QDEF16, que já se torna um pouco mais surreal, mas comparável com alguns ambientes virtualizados. E constatamos que nesses testes sintéticos que realizamos, o SSD acabou tendo um desempenho excelente. E novamente, essas velocidades não são o que o fabricante anuncia, pois eles geralmente custam anunciar velocidade próxima dos QDEFs de 128 ou 256. Nós testamos com QDEF de 16, o que é muito abaixo do que eles especificam, então eles não vão ter aquela velocidade que o fabricante anuncia. Vamos agora começar o teste com o AtoDiskPaintmark, que é um software que faz testes de velocidades sequenciais com arquivos comprimidos, ou seja, para uma simulação de carga de transferência de dados, como no Windows. Geralmente, vemos algo em torno dos blocos de 128 a 1 MB durante transferências de arquivos no sistema operacional. Porém, para o uso do cotidiano, vemos que o sistema operacional faz transferências com blocos muito menores. Agora, em blocos de menor tamanho, ele oferece um desempenho semelhante aos demais SSDs. Apenas conforme os blocos vão aumentando, conseguimos ver a real diferença, isso na sua parte de leitura. Já nos testes de escrita, embora ele tenha apresentado um bom resultado em alguns tamanhos de blocos como 8 KB até 64 KB, acabou ficando um pouco para trás dos demais SSDs no comparativo. Mas, depois de sua escrita, retoma o seu patamar como no cenário anterior. Utilizando agora QDF de 1, percebemos o mesmo cenário como na QDF com 4 filas. Porém, um ponto positivo é que ele não teve aquela queda repentina de desempenho em sua leitura, como vemos em diversos SSDs com controlador e no grid. Partindo agora para o 3DMark Storage Benchmark, que são realizados diversos testes voltados a armazenamento, como o carregamento de games como Call of Duty Black Ops 4 e Overwatch. é realizada uma gravação e streaming com OBS de uma gameplay a 1080p com 60 fps. São realizadas instalação de alguns games e até mesmo transferência dessas partes de games. E nesse benchmark, vemos que ele apresentou um resultado superior ao NV7000 de 1TB da Netac, ficando bem próximo dos 4.000 pontos, em segundo lugar do comparativo, o que foi um resultado impressionante. Partindo para o PCMark10, que é utilizando a suíte de testes Full System Drive Benchmark, que possuem tracers um pouco mais voltados para o ramo profissional, que utiliza mais tracers como o pacote Adobe, como After Effects, Illustrator, Premiere, tem alguns pacotes como Excel, PowerPoint, Word e algumas outras partes como transferências em arquivos, vemos que ele acabou tendo um desempenho com empate técnico com o Rocket 4 Plus de 1TB, que possui a mesma construção interna. A única coisa que diferencia de um SSD para o outro é basicamente o seu volume de SLC Cache. Vamos agora utilizar o nosso projeto no Adobe Premiere Pro 2021 para vermos como ele se comporta. Neste caso, este projeto possui um tamanho de 16.5 GB com uma resolução 4K e 120 Mbps Debit Rate. Está lotado de efeitos e vamos calcular o tempo que ele leva para deixar este projeto pronto na timeline para realizar edições. E com isso, foi possível constatar que ele teve um empate técnico com o CT300, o Miho, que testamos há um tempo atrás, onde ambos tiveram basicamente um tempo de 14.5 segundos, o que foi bem rápido e se comportou como um SSD topo de linha que deveria se comportar. Já agora, no carregamento de games, utilizando o benchmark do Final Fantasy 14, vemos que ele teve um tempo de carregamento de 7.2 segundos, que teve um resultado que ficou entre o solo da MP41 Plus e o Galaxy HOF Pro de 1 TB. E por último, agora desses testes mais entre aços realísticos, utilizando o carregamento do Windows 10 Pro com a ISO 22H2. Para vermos o tempo que ele leva utilizando o programa Pultraiser para carregar o sistema, isso contando os drivers que são carregados e tudo mais, podemos observar que ele teve um tempo de 26,8 segundos. Não foi um dos SSDs mais rápidos, porém se formos considerar do SSD mais rápido para o mais lento entre aços, só foi 8 segundos, o que não deve ser uma diferença tão grande para impactar no seu uso do dia a dia. Vamos agora realizar o teste de velocidade sustentada ou SLC Cache. Através do iOmerer, podemos ter uma ideia do volume de SLC Cache deste SSD, já que muitas das vezes o fabricante não informa esse valor. E pelos testes que realizamos, foi possível constatar que ele possui um volume de SLC Cache dinâmico de cerca de 365 GB, onde ele conseguiu manter uma média na região de SLC Cache de 6.090 MB até o final de seu buffer, o que foi uma velocidade sustentada bem interessante. Ao compararmos com outros SSDs que temos aqui, vemos que seu volume de SLC Cache de 365 GB foi bem de acordo com alguns outros projetos de 1 TB, como o Asgard N4, o Funksyang E770 e alguns outros modelos. Porém, vemos que SSDs como alguns outros com o Fize Windows 8 e B47R, geralmente tendem a ter um volume de SLC Cache um pouco menor. Logo após ele ter gravado esses 365 GB, ele começou o processo de folding, onde ele reprogramou os blocos que estavam configurados como seu SSDC de volta para a TLC, pois os blocos já estavam todos lotados e não tinha onde mais realizar o processo de gravação, o que acaba acarretando em uma grande queda de performance, fazendo com que a velocidade média durante esse processo de folding tenha caído para cerca de 1.042 MB por segundo, o que embora seja uma velocidade bem menor do que o fabricante estipula, dos 6.000 MB por segundo, ainda sem uma velocidade consideravelmente legal, que como vemos assim, ele ficou acima do NV7000 de 1 TB e do S70 Blade de 1 TB, perdendo apenas um pouquinho para o NV7000 de 2 TB, que utiliza um outro controlador. Também realizamos um teste para ver o tempo que levaria para recuperar parte do seu SLC Cache na nossa bateria de testes, que varia de 30 segundos em idle, ou seja, sem fazer nada, até 2 horas em idle, utilizando o Trim Garbage Collection e não utilizando o Trim Garbage Collection. Se nós não utilizarmos o Trim Garbage Collection, ou seja, deixarmos o disco, sem uma partição criada e sem estar alocada nem nada, vemos que ele não consegue recuperar o volume de SLC Cache. Mas isso é um cenário totalmente irrelevante e realístico. É apenas um teste para mostrar o quão eficiente ele pode ser o algoritmo de recuperação. Porque assim, ninguém comprou um SSD para deixar ele não formatado e não alocado, ninguém faz isso. É apenas um cenário como curiosidade. Porém, quando temos uma partição criada e esgotamos o SLC Cache do SSD, em menos de 30 segundos, se rodarmos o Trim ou o Tiro usando a desfragmentação do Windows, ele consegue recuperar quase que seu volume inteiro instantaneamente. Passando agora para os testes de transferência de arquivo. Fazendo a transferência de uma Handisk para o SSD, utilizando primeiramente uma pasta zipada contendo uma imagem do sistema operacional do Windows 10 de 6.20 GB da Handisk para o SSD, vemos que ele foi possível fazer a transferência em um tempo de 1,9 segundos, obtendo um empate técnico com outros SSDs, como Platinum P41 da SK Hynix, o SN850 da Western Digital e o Asgard N4 de 1 TB. Vamos agora utilizar uma pasta do Counter-Strike Global Offensive de 25.2 GB. Porém, uma pasta contendo múltiplos arquivos de diferentes tamanhos e diferentes formatos. Não é apenas uma ISO no formato RAR. E nesse cenário, vemos que ele levou um pouco mais de tempo para realizar a transferência, mas ainda assim, teve um outro empate técnico com o NV7000, só que dessa vez de 2 TB. Onde ambos tiveram um tempo de aproximadamente 7,5 segundos para realizar a transferência desses arquivos. Tá, isso aí é tudo legal. Mas e no quesito de temperatura? Ele por acaso, será que sofre muito Thermal Throttling? Bom, fizemos duas emedições. Foi utilizado o sensor que o SSD possui e utilizado uma câmera térmica para verificar se ele sofre Thermal Throttling. E como visto nos Power States do SSD, vemos que ele começa a sofrer Thermal Throttling quando atinge temperaturas entre 84 a 89 graus. E como vemos nesse time-lapse que vocês estão vendo agora, o controlador utilizando uma câmera térmica ultrapassou os 85 graus Celsius, o que fez sim com que o SSD sofresse Thermal Throttling em cenários de escrita longa e prolongada, entendeu? Porém, o seu sensor estava de 71 graus, o que estava bem abaixo do que a real temperatura que estava no IHS do controlador. Agora vamos para a última parte, que seria sobre o seu consumo elétrico e sua eficiência. Pois, da mesma forma que diversos componentes eletrônicos possuem um consumo energético, SSDs também possuem. E vamos começar pelo seu consumo máximo, aonde vemos que ele apresentou um consumo de 5,92 watts, sendo 120 mW acima do SN850. Mas isso foi o seu consumo máximo. Veremos logo mais que esse não foi o consumo que ele teve na sua média. Ao realizar um teste para medir a sua média durante uma transcendência de mais de 210 GB, vemos que seu consumo caiu de 5,92 para 4,18, o que ficou na mesma faixa que o NV7000, só que de 2 TB, o que foi um ponto interessante para este SSD. Aí eu ainda assim acho que foi um resultado um pouquinho alto. E em idle com o SSD parado sem realizar nenhuma atividade, ele foi o SSD Gen 4, que bate 7000 MB por segundo, por enquanto até o momento dessa análise, que teve o menor consumo de 657 mW, o que foi um resultado bem interessante. E por último agora, sua eficiência, aonde ele se saiu muito bem, para um SSD com controlador FIZON E18 e NINDS B47R. Ele acaba perdendo apenas para SSDs com controlador proprietário, como os da Western Digital, como o SN850, ou da SK Hynix, e é claro da Maxiotec, mas esse Maxiotec se trata de um controlador que possui apenas 4 canais de comunicação, o que diminui consideravelmente o consumo elétrico do SSD, enquanto esse FIZON E18 possui 8. Mas é isso pessoal, chegamos ao fim de mais uma análise. Vamos agora para sua conclusão. Será que levando tudo isso em conta, realmente vale a pena investir neste SST? Sem sombra de dúvidas. Recebemos muitas dúvidas do pessoal que procuram SSDs tanto no Brasil quanto no Aliexpress, no quesito de SSDs mais topo de linha, e com preço um pouco interessante, e que tem uma boa durabilidade, não sendo dessas marcas genéricas chinesas. Infelizmente, temos visto um crescente número de casos de SSDs mais focados ao mercado chinês, com controladores InnoGrid. E com isso, a quantidade de SSDs que estão valendo a pena comprar, caiu bastante, pois boa parte dos SSDs topo de linha naquela época, que eu havia recebido SSD, utilizavam esse controlador IG523000, que tem apresentado muito problema. Portanto, esses SSDs, como o KC3000 e o Fury Renegade, acabam preenchendo um pouco essa posição, e até mesmo no quesito de preço, porque o preço dele está bem legal. Mas obviamente, qualquer produto tem vantagens e desvantagens. Veremos agora um pouco mais de suas vantagens e desvantagens. Mas eu já adianto a vocês, pelo preço desses produtos, eles compensam mais comprar no Brasil. Porque no AliExpress, os vendedores acabam colocando um preço um pouquinho mais inflado. Está abaixo do mercado brasileiro, mas ainda assim, a diferença é tão pequena que nem chega a compensar, porque aqui você já tem garantia direto da Kingston. Bom, indo agora para as suas principais vantagens. Vemos que suas principais são suas velocidades sequenciais, que são bem rápidas. Possui velocidades aleatórias bem satisfatórias. Possui boas latências para SSDs com esse controlador. Oferece um desempenho prático e até em cenários mais profissionais bem interessante. Utiliza um excelente conjunto com um controlador muito bom, com a índice TLC muito boas. Possui um software de gerenciamento, embora seja bem básico. Até o presente momento dessa análise, ele não sofre com variação de componentes internos. E mais uma coisa legal é que eles têm uma variante que possui um dissipador incluso. Ele possui um volume de SLC Cache imenso. Sua velocidade fora da SLC Cache também é bem grande. E seu nível de durabilidade também é um pouco acima do normal, para esse modelo Fury Renegade, que fica na faixa dos 1000TB em comparação a 700TB que geralmente costumamos encontrar nos SSDs com um controlador E18 e B47 IR de 1TB. Fora isso, ele possui também um consumo elétrico bem baixo em idle, o que faz com que ele seja muito bom para os notebooks. E além de ter uma boa eficiência energética, não é a mais alta, mas ainda assim possui uma boa eficiência. Ele oferece 5 anos de garantia no Brasil e possui um preço bem competitivo. Mas e a respeito das suas desvantagens? Ao meu ver, as principais são que ele acaba sofrendo um termotrócle um pouco mais severo em cargas muito pesadas ou extensas, principalmente no quesito de escrita. Seu SLC Cash demora um pouco para se recuperar, mas foi como eu falei naquele cenário. Infelizmente vocês não vão conseguir comparar se esse SLC Cash não parece muito bacana, tão abaixo quanto a gente vê aqui no Brasil, então também acho um ponto negativo. E ele não possui criptografia. Mas é isso pessoal, espero que tenham gostado de mais um vídeo. Caso tenham gostado, clique no like, comentem e compartilhem. E nos vemos no próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau!